A TV Portal tem o oferecimento de Ferreira Produtos Naturais, levando óleo de avestruz para todo o Ceará. Central Farma, a farmácia da sua família. Varginha Construções, o melhor lugar para comprar. Moto Sport, peças e acessórios no atacado e no varejo. Flávio Automóveis, seu veículo pelo menor preço. Óticas V, por amor a sua visão. Auto Peças Guaxinim, tudo de bom e baratinho. Supermercado da Praça, feito pra você. Elo Centro Educacional, seu futuro começa aqui. Agrofonte, lado a lado com o criador. É o portal de notícia na cobertura da inauguração do novo centro pastoral da paróquia Nossa Senhora da Glória, na cidade de Mombá, Sertão Central Cearense. O novo centro pastoral leva o nome do penabranquense Dom José Dote, que enquanto padre, trabalhou aqui na paróquia por 18 anos. Por aqui passou diversos padres da região e o bispo de Alcesano, Dom Edson de Castro. Além de familiares, amigos e conhecidos de Dom José Dote. Para a família que participou emocionada, fica a gratidão. Vando Carlos, obrigado pela sua presença aqui no portal, aqui presente, TV Portal. Agradeço a você e a toda a sua equipe, que nunca faltou, que faz as coberturas em todo o meu tio, Dom José Dote. E eu quero agradecer, com um coração muito emocionado, a todo o povo bom de Mombassa, por essa homenagem de carinho, de respeito. Ele que foi vigário aqui, foi padre durante 18 anos. Quase uma vida toda dedicada ao povo de Mombassa. Casou, batizou, realizou a primeira eucaristia, fez exéquias, recomendações. Casamentos, enfim, hoje está aí filhos, netos e bisnetos, povo bom, senhores e senhoras, idosos. Que não esquece a pessoa boa, carinhosa, educada, dedicada, um esforço ao extremo, ao seu Ministério Pastoral aqui em Mombassa. Amigos, vou lá aqui agora com o Parco, na cidade de Mombassa, padre Lázaro, que promove essa grande festa de inauguração desse novo Centro Pastoral, que leva o nome aí do Pedra Brancense, Dom José Dote. Padre Lázaro, nós de Pedra Brancense somos desmembrados em 1800 da cidade de Mombassa. Somos um pouco mombascenses também. E hoje temos um filho de Pedra Branca, sendo homenageado aqui com essa grande obra em Mombassa. Muito bem, Dom José Dote, além de ser Pedra Brancaense, esse vínculo, você lembrou agora do desmembramento, Dom José Dote foi aqui para durante longos 18 anos. E Mombassa tem um apreço muito grande por ele, eu particularmente, tem um apreço muito grande pela pessoa que foi Dom José Dote. Mas não é à toa que nós escolhemos esse nome merecidamente justamente para homenageá-lo. E uma obra desse tamanho, só que quem ganha são os mombascenses, são os católicos, que vão ter aí um novo Centro Pastoral para servir a comunidade. Com certeza vai se reverter em grandes benefícios, que é espirituais, que é materiais, é mesmo, em prol da população de Mombassa. Saúde a cada um que nos acompanha através do portal de notícias de Pedra Branca. Deixo um abraço para todos. Continua aqui na cobertura e na inauguração do novo Centro Pastoral da cidade de Mombassa. Ao meu lado, Dom Edson de Castro, ele é o bispo de Ocesano aqui, nosso bispo de Ocesano. Dom Edson, grande festa aqui em Mombassa, para uma grande obra, para um grande benefício para a comunidade católica da cidade de Mombassa. E que leva o nome aí do nosso irmão pedrabranquense, Dom José Dote. Festa linda, Dom Edson. Bonita festa, justa, a homenagem realmente era preciso ser feita, porque ele foi pároco aqui durante 18 anos. E foi meu antecessor, porque ele foi bispo de Iguatu. E deixou para mim a bela catedral lá de Iguatu. Então, eu quero lembrar justamente isso, aos irmãos lá de Pedra Branca. Aqui está sendo homenageado um filho da terra. Ele é de Pedra Branca. Então, é preciso sublinhar isso. Veja como ele trabalhou bem. E precisa ser memorável, como de fato está sendo, por esse prédio, essa construção. E também pelo belo posto que construíram, para que essa recordação se efetue. Os mombassenses provam mais uma vez que ainda não esqueceram de Dom Dote. Pessoalmente, minha irmã é costureira, era costureira dele. Lá no sítio São Beto, ele ia diretamente com costureira para ela fazer, tirar as medidas dele. Foi isso. Aí meus pais, quando eu estava 50 anos de casado, ele foi, levou a imagem da padroeira para ele, tentava dar para ele lá em casa. E eu muito conheci do meu, todo aniversário meu, ele me dava cartão, eu também dava cartão do aniversário dele. Era um amigo assim, irmão. Era um amigo da gente. E eu fiz parte da pastoral de batismo, fiz parte da catequese e fiz parte também do coral, né? Eu tocava órgão. E ao meu lado, o vereador Valério Sá. Vereador, grande festa para a cidade de Mombassa, né? Cidade de Mombassa que teve o privilégio de contar com o trabalho de Dom José Dote durante 18 anos. E uma festa merecida, e uma homenagem merecida. Com certeza, hoje nós, paroquianos de Mombassa, estamos de parabéns por receber essa tão grandiosa obra. E, acima de tudo, imortaliza o nome do nosso bispo, do nosso paro, do nosso paro, do nosso paro, do Dom José Dote. Isso nos motiva a amar mais, a Cristo, a valorizar nossas famílias, porque toda esta obra teve um esforço grande de todas as famílias mombassenses, tendo à frente o nosso líder espiritual, o grande pastor, o padre Lázaro. Isso é motivo de orgulho para todos nós mombassenses de estarmos hoje aqui, num sonho que talvez muitos não acreditavam, mas se tornou realidade. E a gente se sente muito orguloso, principalmente nós mombassenses, por saber que Mombassa hoje recebe esta obra, um novo cartão postal de nosso município, onde pode agregar a qualquer seminários, convenções, grandes eventos em nosso município. Então, estamos muito felizes. A TV Portal tem o oferecimento de Agrofonte, lado a lado com o Criador.